Eu acabei de assistir a um esquete do Porta dos Fundos satirizando a troca de ministros da saúde no Brasil. E eu quero voltar aqui a partir desse vídeo do Porta dos Fundos, dos quais eu sou um grande fã, embora eles não acertem sempre, mas às vezes eles acertam na veia. E esse esquete de hoje foi um desses aí, que acerta na veia o problema. Porque o que muitos de nós estão aprendendo agora, nesse momento, é a valorizar a arte e também valorizar a comédia, que é uma forma também, um tipo bastante difícil de arte. Bastante exigente e que pode levar a problemas também, né? Muitas vezes os humoristas, os comediantes, são mal interpretados ou não conseguem muito bem chegar ao público específico, acabam extrapolando certos limites e gerando polêmicas desnecessárias. Mas o que a gente observa nesse esquete de hoje é um elemento bastante fundamental do humor. Bem, tem vários tipos de humor, na verdade, né? Tem vários tipos de maneira de fazer comédia. Mas um elemento essencial, de muitas formas, é a ruptura, é a quebra da expectativa. Ou seja, você tem uma situação aparentemente corriqueira e, num momento, você rompe isso e leva ao absurdo. E leva a um evento inesperado. E depois há uma nova ruptura e isso dobra a aposta, leva para o mais absurdo ainda. E isso é um elemento cômico. Se você observar vários comediantes, vários filmes de comédia, vários humoristas, eles fazem isso constantemente. Você tem uma situação corriqueira, uma ruptura, absurdo, ruptura, mais absurdo ainda. Os Simpsons, por exemplo, fazem isso o tempo todo. Quando você acha que você já chegou no elemento cômico, isso é dobrado. Ou, por exemplo, Rick and Morty, desenho animado com o cientista e o neto dele. É um elemento clássico. Então, o que eles fazem nesse quadro é justamente isso. Você tem o ministro da Saúde ali, que seria o ministro técnico, o ministro como o Mandetta, por exemplo, que a gente observou aqui no governo Bolsonaro. Ele é demitido, há uma ruptura, entra um personagem um pouco mais absurdo, que é o Tait, há uma ruptura, e agora vai entrar, certamente, o ministro terraplanista no governo Bolsonaro. No humor, isso funciona muito bem. No humor, é justamente o que você espera. Porém, na vida real, quando você tem um governo que age desse modo, com essa ruptura cômica, isso é trágico, isso é um horror, isso é simplesmente inesperado, porque está jogando, está brincando com vidas humanas. Um personagem como Bolsonaro, na comédia, num filme de humor, seria cômico. A gente riria do Bolsonaro, a gente acharia graça. Olha só que figura patética, olha só que personagem tosco, olha só o tiozinho do pavê, a gente riria dele. Mas na vida real, na presidência real, um sujeito como esse é assustador, é pavoroso. A gente não sabe para onde ele pode levar. A gente não sabe quando ele não vai dobrar a aposta do absurdo e levar o país mais para o buraco ainda. Como eu disse, num filme, num sketch de humor, a gente riria disso. E o que me vem à mente, por exemplo, pensando em quadros de humor, pensando em filmes de humor, me lembra um filme do Stanley Kubrick, chamado Doctor Strange Love. que em português traduziram como Doutor Fantástico, que é Como eu parei de me preocupar e passei a amar a bomba. É um filme gravado em 64, ou seja, pouco menos de 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, depois do nazismo, quando o mundo inteiro vivia o temor de uma guerra nuclear. Então você tem ali o Kubrick, que é um diretor bastante sério, na verdade, que a gente pensa no Kubrick, a gente pensa, por exemplo, em filmes cabeçudos, alguns filmes conceituais, alguns filmes densos, por exemplo, 2001, antes de sair no espaço, ou, por exemplo, Iluminado, a partir de um livro do Stephen King, ou, por exemplo, Nascido para Matar, ou seja, filmes densos, filmes pesados, com temas pesados, Laranja Mecânica, por exemplo, que é um grande filme do Kubrick. Mas, nesse filme em particular, Doutor Fantástico é um filme de comédia, é um filme de humor, satirizando uma situação trágica, que era a ameaça de uma guerra nuclear, era a Guerra Fria. Nesse filme em particular, você tem interpretando Doutor Fantástico o comediante Peter Sellers, que era um grande comediante, ele é mais conhecido pelos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, O Inspetor Clouseau, mas, nesse filme em particular, ele faz um cientista maluco, um cientista alemão, e aqui é uma clara referência ao nazismo também, um personagem inspirado nos cientistas nazistas, que foram levados para os Estados Unidos. É uma história que muita gente não conhece, mas, durante a guerra, e depois da guerra principalmente, houve uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética pelos cérebros alemães, pelos cientistas, pelos pesquisadores, pelos gênios alemães. Ou seja, muitos cientistas nazistas que contribuíram para a Segunda Guerra Mundial, que contribuíram com pesquisas para o nazismo, foram levados tanto para a União Soviética para contribuir com o regime stalinista, quanto foram levados também para os Estados Unidos. Alguns dos cientistas que permitiram tanto que a União Soviética quanto os Estados Unidos fossem para o espaço depois, nos anos 60, em grande parte, eram cientistas alemães, nazistas, em alguns casos. Então, nesse filme que eles retratam é justamente isso, um cientista maluco nazista, possivelmente, que contribui para os Estados Unidos na guerra nuclear. E a gente ri, a gente observa aquele cenário e ri, porque nós não vivenciávamos aquilo nos anos 60, nós não estávamos naquele cenário de guerra iminente, nuclear, que poderia devastar o planeta. E aquele personagem que no mundo real seria assustador, seria pavoroso, seria bizarro, no filme do Kubrick, é um personagem cômico. A gente ri daquele personagem. E o mesmo vale para o esquete do Porta dos Fundos. Esses mesmos personagens que a gente ri nesse esquete, no mundo real, a gente tem medo deles. A gente tem temor, a gente se preocupa porque essas pessoas podem levar à morte dos outros. Eu teria que rever esse filme do Kubrick porque faz 20 anos que eu assisti. Então, assim, já tem tempo, eu lembro vagamente da história, mas eu sei que era muito engraçado e eu ri bastante na época. E aproveitem também, assim que acabar esse vídeo, vão lá e assistam ao esquete do Porta dos Fundos sobre o Ministro da Saúde porque é engraçado, é cômico, embora no mundo real não seja. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando do Porta dos Fundos aqui, e comentar uma entrevista que o Fábio Porchat deu para o jornal O Globo. E a reportagem se chama Porchat abre a série entrevista na janela feita com drone. Daí citando aqui o Fábio Porchat, ser humano não vai tomar jeito por causa do coronavírus. E é uma frase que ele fala na entrevista, quando perguntado se pode mudar alguma coisa com o coronavírus e ele diz que nada vai mudar. O ser humano continua a mesma bosta de sempre, a mesma filha da puta de sempre. E basicamente isso, na verdade. Quando começou a pandemia, quando começou a quarentena e começamos a ver atos de solidariedade entre as pessoas, pessoas cuidando umas das outras. Aqui na Espanha, por exemplo, a gente viu várias cenas de policiais ajudando as pessoas. Isso deu uma pontinha de esperança de que após essa pandemia muita coisa mudasse. Que a nossa concepção do mundo mudasse, que o nosso relacionamento com os outros mudasse, que o modo de encarar a espécie humana, o meio ambiente, a convivência, pudesse mudar de algum modo. Mas, por outro lado, já vendo a consequência de reabertura de alguns países e, por outro lado, o comportamento durante a pandemia de pessoas no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, a gente se dá conta de que, mesmo se houver uma mudança durante a pandemia, depois que acabar a pandemia, as coisas voltam ao normal. Porque a gente fala aqui, de certo modo, da natureza humana. Eu sei que tem gente que odeia o termo natureza humana, acham que o ser humano é só uma construção social, cultural, e não é. O ser humano é uma mistura, ele é uma mescla de elementos biológicos, naturais, de genética, de instinto, talvez muito mais instinto do que racionalidade, para ser bem sincero. Então, tem um elemento natural e que a gente não pode mudar certos comportamentos nossos que são primitivos, instintivos, e que a gente nem sequer tem consciência disso, muitas vezes. E, por outro lado, a gente também é uma construção cultural que surge da convivência a nós e de práticas que não são necessariamente naturais. Então, o ser humano, ele tem essa dupla evolução, uma evolução biológica, natural, e uma evolução cultural, artificial. A gente é uma mescla dessas duas coisas. A parte natural influencia na parte cultural e vice-versa. Então, enquanto a pandemia poderia afetar certos comportamentos culturais nossos, por outro lado, tem uma enorme força biológica que leva milênios ou centenas de milhares de anos para se transformar. A evolução cultural pode ser rápida, e de fato é, muitas vezes. Às vezes, no intervalo de duas, três gerações, você muda comportamentos humanos de milênios, como a gente viu, por exemplo, no século XX. O século XX foi um momento de rupturas na arte nossa, no comportamento, na música, tecnológico também. Então, houve uma rápida mudança de comportamentos. Por outro lado, a parte biológica leva muito tempo, é muito mais lento. Até imagino que, em certos sentidos, haverá mudanças drásticas na política, na economia, talvez haja, nas instituições, mas, por outro lado, nessa natureza humana nossa, nesses instintos que a gente possui, seremos mesmos ainda. Inclusive, na minha leitura, como já mencionei aqui em outras circunstâncias, sobre filósofos que mencionaram sobre a visão deles do futuro, a gente verá benefícios, a gente verá melhorias em muitos campos, possivelmente, e verá retrocessos em muitos campos também. Imagino que, em muitos países, a gente verá um tremendo retrocesso político, como já estamos vendo, na verdade. A gente poderia aproveitar essa oportunidade, essa ocasião, essa pandemia, essa catástrofe global para melhorarmos. Poderíamos, mas não sei se faremos. Porque isso exigiria um enorme esforço coletivo. Talvez nos entendermos como muito maiores do que somos. E aqui a gente retorna a um tema que eu abordei semana passada, eu acho, ou essa semana mesmo, não sei, porque faz tanto, porque são tantos vídeos também que eu não me lembro. Quando a gente fala dessa consciência de que parte do indivíduo, depois a família, depois amigos, depois o bairro, a cidade, o país, até a espécie humana. E algumas pessoas mencionaram também a compreensão de nós como animais e também como seres vivos e como seres planetários e universais. ou seja, a gente parte do singular para o universal. E como muitas pessoas não chegam ao universal. Muitas pessoas não se entendem como parte de uma espécie humana. Elas se entendem como parte de uma tribo, de um grupo específico, de uma religião, de uma torcida organizada, de uma cultura específica, de uma etnia e jamais se pensam como parte do todo. Elas param num ponto. Elas não avançam para essa universalidade máxima. De entender que tudo está conectado. De que vocês, no Brasil, estão conectados às pessoas na China. De que vocês, no Brasil, estão conectados aos europeus. De que vocês, no Brasil, estão conectados a países africanos ou da Oceania ou outros países vizinhos da América Latina. Tem muita gente que tem uma visão extremamente limitada do que é o ser humano ou do que elas são. Para haver uma mudança drástica de percepção sobre si próprio e o mundo, teria que expandir seus horizontes. Teria que começar a entender o cenário mais amplo. E isso é muito difícil. Isso exige um grau de abstração que muita gente não desenvolveu ainda. Do mesmo modo como a gente tem essa noção do particular para o universal, tem uma progressão da psicologia humana também. De nós, crianças, adolescentes, adultos, desenvolvendo pensamento abstrato. Isso também é um trabalho. Tem pessoas que não chegam a esse pensamento abstrato, que não conseguem entender as coisas muito maiores do que si próprio e do seu mundinho que a circunda. Então, o mundo não vai mudar e eu concordo com o Porchat aqui. Nós não vamos mudar porque isso demandaria uma enorme capacidade de aprendizado coletivo que é muito complicado. é um esforço consciente em parte, mas também necessita que nós mudemos práticas que são milenares muitas vezes. Nós abandonemos preconceitos, que nós abandonemos uma série de estruturas que foram montadas e que nos prendem em certas práticas. Por exemplo, muita gente pensou que agora a pandemia poderia ser o fim do capitalismo, poderia avançar para um novo tipo de sociedade. e, pelo contrário, isso vai acentuar ainda mais o impacto do capitalismo. De outros modos, com uma nova natureza, mas só vai aprofundar o capitalismo. Muita gente vai empobrecer, muitas empresas vão fechar e, por outro lado, muita gente vai enriquecer também. Muitas empresas vão se tornar mais poderosas do que eram antes. Então, isso vai aprofundar muitas contradições do capitalismo, mas também vai aprofundar o impacto, o alcance do capitalismo no mundo atual. Nós poderíamos mudar, mas acho que nós não vamos mudar, não. Então, quero saber de vocês aqui, primeiro, retornando aqui ao tema da arte e da comédia, nesse caso em particular, qual o papel que você tem desempenhado na sua vida hoje? Se vocês têm visto muito filme, muito filme de comédia, muitos quadros de humor. Eu tenho visto alguma coisa ou outra aqui. Como isso tem ajudado a aliviar nesse momento para vocês? E eu quero deixar também a pergunta para vocês agora, depois de dois meses de quarentena, se vocês acham que alguma coisa vai mudar no mundo, se nós vamos melhorar, a espécie humana vai melhorar depois disso, se vai continuar a mesma coisa, se vai piorar. O que vocês pensam depois desse período aqui? Quais lições vocês extraíram sobre o comportamento humano? Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoias e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.